E aí galera, é o canal de Shadow Games com Resident Evil 7, vamos dar continuidade aqui, logo após ter visto a fita que a Everline mandou a gente assistir né, que revela bastante sobre a Mia, sobre a Everline ou... sobre como começou o vírus lá na fazenda e tudo mais. E aí... 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 Parseira... O que a gente vai e o que a gente faz? Para onde ir e o que fazer? Talvez isso ainda funciona... Ethan... Espero que eu faça isso em tempo... Ok... Nessa nível de baixo Que forte menina... Que ansiedade... Que ansiedade... Que ansiedade... Será? Será que são... Isso é uma coisa? O que eu me estarei... Isso é um... Isso é um pouco... Seria uma coisa... O que é mesmo? Não... É... É... Especialmente... O que é mesmo? É... O que é mesmo? É... Putz... A chave que eu ia pegar todo o inventário do Eitan quando eu chegasse num ponto assim. Mas hoje eu apresento especial a geratória Ilindrone e a Supervisora Mia Winters. Relatórios recentes sugerem que MLN continuando. Se o hotel ela corre grande risco de roubo para o Renan. Descarte MLN, tá? Tinha... Justo isso. Vamos... Salvar. Beleza, salvamos o game. Vamos... Pra tornar o jogo. Realmente cara, eu não to gostando de ficar desperdiçando munição para quebrar as caixas. O que pode ser feito? Mas o que fazer né cara? Vamos ver se... Quebra a caixa ou não quebra. Por isso tem coisa interessante que a gente não sabe. É que... É... É... Pode ficar aí. Eu não sei se após... 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 Porra, porra. Esse aqui era trancado, vamos destrancar, uma mochila maior, cada vez que eu consigo uma mochila maior, graças a Deus, caralho, aqui é muito item que a gente deixou para trás, não tem onde guardar. Então, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 Vamos subindo, não dá para andar, terceiro andar. Não dá para andar, terceiro andar, terceiro andar, terceiro andar, terceiro andar. Nosso, terceiro andar. Não dá para andar, 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 terceiro andar. Não dá para andar. Não dá para andar, terceiro andar. Não dá para andar, terceiro andar. Não dá para andar. Não dá para andar. Não dá para andar. Não dá para andar, terceiro 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 andar. Não dá para andar. Falou.